Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Agradeço a Deus por que lhe fez Oh, coisinha tão bonitinha do pai Oh, coisinha tão bonitinha do pai É assim que coisinha Oh, coisinha tão bonitinha do pai Oh, coisinha tão bonitinha do pai Você vale ouro, todo meu tesouro Tão formal que eu vou a cabeça aos pés Vou amando e adorando, digo mais uma vez Agradeço a Deus por que lhe fez Oh, coisinha tão bonitinha do pai Oh, coisinha tão bonitinha do pai É assim que coisinha Oh, coisinha tão bonitinha do pai Oh, coisinha tão bonitinha do pai Oh, charmosa, charmosa, tão nervosa Que só me deixa frota Tesouro, vale ouro Agradeço a Deus por que lhe fez Oh, coisinha tão bonitinha do pai 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 Eu tenho cicadinha Oh, coisinha tão bonitinha do pai Oh, coisinha tão bonitinha do pai Eu tenho cicadinha Oh, coisinha tão bonitinha do pai Oh, coisinha tão bonitinha do pai Olha o bota na roupa, meu irmão Oh, coisinha tão bonitinha do pai Oh, coisinha tão bonitinha do pai Oh, coisinha tão bonitinha do pai Oh, coisinha tão bonitinha do pai